A aposentada de 63 anos agora não tem mais onde morar O desabamento aconteceu na tarde deste sábado Não restou quase nada da casa na passagem Lena Barreto Eu estava ajeitando as plantas do lado de fora da casa com o vizinho, com o senhor Aí quando nós estávamos lá, eu só ia fazer pá Aí caiu um bocado, então na primeira casa está caindo Aí nós corrimos, quando nós corrimos, aí caiu outro pedaço Caiu, foi caindo, caiu tudo A área vai ser isolada, ok? A residência ao lado já foi isolada também Retirada todas as pessoas, enquanto ocorre a desmontagem da residência que desabou Passado o medo, Dona Maria e os oito netos tiveram que deixar a casa onde moram O imóvel está comprometido A senhora tem medo que aconteça a mesma coisa com a sua casa? Olha como está, né? É o que a gente pode fazer, esperar, né? Parentes e vizinhos se mostraram solidários com Dona Vera e destelharam a casa por conta própria Antes que o teto viesse totalmente ao chão, eles conseguiram retirar alguns objetos E aqui fora está o que restou É toda a esperança que, se Deus quiser, agora, com a ajuda de vocês Eles olham, outros olham pra gente, né? Se Deus quiser Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!